Agora já não sou Agora já não sou Agora já não sou Se choro, dizem que choro Se rio, dizem que rio Se choro, dizem que choro Se me rio para ti Já dizem que te namoro Já dizem que te namoro Se choro, dizem que te namoro Se choro, dizem que te namoro Se choro, dizem que te namoro Eu já fui o teu amor Agora já não sou Se ainda te namoro Se choro, dizem que 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 te namoro